Sexualidade é diferente de sexo. Se eu quisesse pensar a sexualidade do ponto de vista filosófico, como uma questão genuinamente filosófica, eu diria que a sexualidade é a expressão do nosso ser. Eu reconheço o ser humano pela linguagem, pelo pensamento, pela racionalidade, e eu também digo assim, eu reconheço o ser humano pela sexualidade. Eu lembro de um filósofo, Melo Ponti, que é um filósofo francês, que comenta a obra do Freud, e o Melo Ponti usa justamente esse termo. O Freud foi quem redescobriu, enfim, a existência da sexualidade como componente, como infraestrutura da existência humana. Eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente sacar, quer dizer, a sexualidade não é o sexo, não é isso? A sexualidade é a expressão integral da nossa existência. Passear no parque num dia de sol é expressar a sua própria sexualidade, mostrar ao seu corpo como ele é. Porque a sexualidade, ela supõe a expressão de todos os corpos, de todas as formas. Isso é sexualidade livre. Essa é uma questão muito difícil, mas é uma questão do nosso tempo. Primeiro, a gente hoje já não vive mais a separação completa e distinta entre o espaço público e o espaço privado. As pessoas estão aí mostrando o que elas comem no café da manhã, o que elas almoçam, expondo a sua vida íntima para todo mundo. Só que isso é interessante do ponto de vista da sexualidade, porque as pessoas não querem mais viver a sexualidade num quarto escuro, fechado. Parece que há uma certa tolerância, somente a medida, ou havia uma certa tolerância com a invisibilidade. Mas o que as pessoas não toleram hoje é a visibilidade da sexualidade. O Café Filosofia de 2018, na Aliança Francesa, é sobre sexualidade e liberdade. E você está convidado a ir lá participar e discutir isso. Sexualidade e liberdade são dois temas inseparáveis, porque eu só sou livre à medida em que eu vivo minha sexualidade integralmente. E eu só posso viver a minha sexualidade integralmente se houver reconhecimento. E para reconhecer, é preciso conhecer. Então venha na Aliança discutir esse tema com a gente.